O assunto agora, Fred, é o comércio, né? E toda a movimentação em torno das festas de fim de ano que já se aproximam. É engraçado, a gente tá aí na última semana de setembro. Daqui a pouquinho a gente acorda e é Natal. E pra falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Cristiano Cacheta, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Estado, o Cinde Lojas. E hoje, inclusive, se comemora o dia do comerciário, né, Cristiano? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Fernanda, bom dia, Fred, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Realmente, hoje já se completa mais um ano, né, de dia do comerciário. E tamo aí, lutando aí pro comércio alavancar as vendas a partir desse mês pra ir até o final do ano. Cristiano, a gente vem aí de um momento de retomada pra todo o comércio, né? Eu queria que você falasse pra gente qual que é a expectativa de aumento nas vendas pros próximos meses. Olha, vamos lá. O dia das crianças, ele tá chegando agora em outubro, né? A gente tem uma perspectiva sobre o ano da pandemia de média de 20 a 25%. Tá? Sobre o ano passado, uma média de 5% de aumento. Isso é a média de expectativa hoje. Cerca de 73% da população dos pais aí vão dar presentes, né? Dos avós vão dar presente pra essas crianças agora nesse dia das crianças. Sobre a Black Friday, a gente acredita aí que o aumento deve estar aí entre 8% a 12%, tá? E para o Natal, a gente ainda não fez uma tomada, mas a gente acredita também que o aquecimento vindo a partir desse mês agora, ele com certeza vai ser melhor do que o ano anterior. E já houve uma reação? Já tem um aquecimento no comércio? O comércio já trabalha, por exemplo, contratando pessoas pro fim do ano? Como é que tá isso? Fernanda, os meses vêm muito bem. Setembro foi mais tranquilo, deu uma queda um pouco no movimento. Mas veio vindo um aumento, média de 3 a 5%, todos os meses do ano. Com setembro, uma queda. A gente acredita agora que outubro, novembro e dezembro, ele volta realmente a aquecer o comércio. E todo o comércio em geral, ele tá já se preparando, inclusive o CIN de Lojas também vai adiantar o treinamento. Nós vamos pegar currículos já pra passar os lojistas também, né? E depois eu quero até passar aqui o contato, onde que vai ser, né? Sim. Pra que a gente possa realmente fornecer esse trabalho ao lojista e ao colaborador, né? Fazer esse elo de ligação entre eles. Pode deixar o contato pro pessoal então. Pode deixar? Pode. Vamos lá então. O contato aqui que a gente tem para ele é o contato arroba cindilogias underline go.com.br Esse e-mail pra quem que é? Esse e-mail a gente vai receber os currículos de já destinar as lojas de Goiânia. Interessante. Então a gente já vai pegar esse currículo antecipado e aquele treinamento que a gente fazia por volta de novembro, a gente já vai adiantar ele também pra outubro, que seria um treinamento de como fazer o currículo, como se portar numa entrevista, como se portar dentro de uma empresa. E a gente já vai adiantar isso aí também para o mês de outubro agora. A gente tá já quase já preparando ele todo pra passar as datas também, né? É importante. Agora, como é que vocês estão se preparando pra isso e outra coisa? Já existe essa demanda da procura de preenchimento de vaga? Porque a gente sabe que uma das maiores dificuldades hoje é a mão de obra. Como é que vocês estão trabalhando com isso, Cristiano? Na realidade, o CIN de lojas hoje, ele representa 241 municípios dentro do estado. Nós estamos aí com um programa que se chama Palestras Vendedor 4.0, que a gente, além de turbinar o vendedor, a gente vem com a qualificação profissional muito forte. Isso aí a gente já tá fazendo em todo o estado de Goiás, tá? E agora aqui em Goiânia a gente vem com mais três a quatro palestras esse mês agora pro mês que vem. Então a gente vem qualificando aí o que você falou agora é real, a falta de mão de obra. E principalmente ela desqualificada, Fred, é um dos maiores problemas hoje que o comércio enfrenta. Então assim, a gente precisa ter gente qualificada pra que alavanque as vendas dentro de todas as lojas de Goiânia, né? Agora, antes do Natal, tem ainda a Black Friday. É uma data que já se consolidou no Brasil? As pessoas acreditam, esperam chegar, deixam pra comprar na Black Friday? Fernanda, nós estamos aí com um mês e pouquinho, quase dois meses, pra chegar a Black Friday. Então assim, eu sugiro que quem é aquele que vai fazer uma compra maior, já comece a observar aí o comércio, quem é que tá com preço, como é que estão os preços, pra que daqui a pouco, na hora que surgir a Black Friday, ver e o lojista que realmente abraçar a causa, trabalhar aí correto e tudo seja valorizado, e venda e faça uma boa venda. Então a gente tem que ter essa parceria entre o comprador e o lojista. E não podemos trabalhar com Black Friday, a gente tem que trabalhar com Black Friday mesmo. Então assim, a gente já, ah, vai comprar uma televisão, vai comprar um armário, vai comprar alguma coisa nesse sentido mais caro, já vai analisando a partir de agora, pra que quando chegar a época, dá valor àquele lojista que realmente prestigiou o comprador, né? E a gente pensa desse jeito. Mas ela já está se concretizando sim, tá, Fernanda? Ela vem com, cada ano que ela passa, ela vem com aumento muito grande nas vendas. A gente acredita que esse ano ela deve vir aí com aumento também de mais uns 5% a 8% sobre o ano passado. Cristiano, como é que você vê a liberação de um dia a mais pro pessoal da Feira RIP, da 44, por enquanto, de forma temporária, né? Que esses feirantes que lutam, eles querem mais dias pra vender, né? E essa liberação foi dada pelo prefeito, e eles estão comemorando um dia a mais que já representa muita venda, né? Pra quem tem sua banca ali e vive disso, né? Fred, é uma situação muito delicada essa. Primeiro porque a população, ela precisa trabalhar e precisa ter renda, né? Isso é fundamental. Todos nós sabemos disso, né? A gente tem que fazer com que essa população, ela seja profissionalizada, tá? Ela se torne feirante, mas que ela se torne um feirante que gere renda ao Estado, que gere renda ao governo e que gere renda a ela própria. Ou seja, acredito eu que o trabalho é o que engrandece realmente a população. E engrandece também o Estado, o município, o Brasil. Se você não tiver renda girando, você pode ter certeza que vai ser uma coisa muito ruim. Pra todo mundo. Todo mundo. Tanto o Estado, o município, quanto o governo federal também. Então a gente acredita que o bom é trabalho. Exatamente. Cristiano, pergunta que não quer calar. O que que tá acontecendo com o centro, meu irmão? O que que vocês estão pensando nessa retomada do centro? Centro que já foi tão importante. A gente sabe que houve uma mudança de comportamento do consumidor da pandemia pra cá. Na região mesmo onde tem sua loja, né? Que eu já fui várias vezes lá. É uma região muito forte. E se fortaleceu ainda mais, né? As pessoas migraram pra os bairros e deixaram de ir pro centro. E hoje o centro parece um negócio abandonado, né? Olha, Fred, você tocou num ponto aí muito sério, sabe? Realmente a migração, a imigração para os outros pontos, ela existe. E assim, em qualquer capital, em qualquer ponto do mundo, ela existe. Só que ela tem que ser trabalhada de uma forma pra que não prejudique aquela onde está saindo e indo pra outros pontos. Ali no centro, nós estamos aí em conversa muito tempo com a prefeitura. Só que é aquela história assim, entra, sai secretário. Aí a conversa tem que iniciar tudo novamente. Então a gente tava com a conversa, já tinha um bom tempo com o secretário anterior. E de repente ele saiu. E aí de repente começa tudo quase que do zero novamente. Essa é a nossa preocupação. Porque o poder público tem que entender o seguinte, mesmo saindo, dar continuidade ao trabalho. Ali o centro ali, nós fizemos um trabalho esses tempos atrás, até comentei contigo. Nós estamos com quase 2.500 lojas fechadas só no centro de Goiânia. Um ar de abandono terrível, né? Espanta qualquer cliente. Fernanda, se você passar lá, você falou tudo. É um ar de abandono. Fica-se uma situação assim, você se sente desconfortável. Você que passou e viu aquela pungência antigamente, aquele movimento doido. Hoje você vê várias lojas fechadas. E parece que quando a loja fecha, parece que não tem aquele ar interno de movimentação. Parece que tudo vai caindo, tudo vai quebrando, tudo vai ficando velho. Vai dando aquele desgosto de você estar no local e vai prejudicando. Então a gente sim, precisa de um poder público agindo de forma muito séria e muito rápida, pra que aquilo ali não feche, não vire uma cracolândia, não vire um problema mais sério, inclusive também social. Exatamente. Você falou quantas lojas fechadas hoje no centro? 2.500. 2.500 aproximadamente. Se não houver uma reação rápida, muito em breve, será o dobro ou o triplo. Porque o comerciante não consegue sobreviver num cenário daquele. De forma alguma, viu Fernanda? E nós não podemos olhar isso, são 5.000 empresas hoje. Eu não vou falar hoje, que eu acho que já deve ter mais, tá? Porque a gente fez esse trabalho no início do ano. Tava com 5.000 empresas fechadas dentro das principais avenidas. Então assim, metade tá no centro de Goiânia. Aí a gente pensa assim, e como as outras? As outras a gente tem ali um pouco na Bernardo Saião. 85. Então na 85, a gente não passou nem contagem pelas galerias. A gente passou só pela rua externa. Então nós contamos como se fosse uma loja, uma galeria que tem aí 30 lojas dentro. dela. Então assim, o índice poderia ainda ser maior. Então o que que acontece? O Sindic Lojas, ele vem buscando exatamente a qualificação e o treino. E também conversando com a política pública, né? Que seriam as reformas, reforma tributária e outras reformas que a gente tem necessidade pra que ocorra um diferencial e uma melhora realmente pra sociedade e pro comércio de Goiânia. E das cidades do interior também. Cristiano, a gente falando hoje do dia do comerciário, quais são os desafios profissionais dessa área? Por exemplo, a rede social. Hoje, o vendedor, o comerciário, ele precisa necessariamente estar inteirado das questões das redes sociais. Precisa fazer postagem constante. Precisa atrair o cliente online, né? Esse é um grande desafio. Muito, muito grande. Primeiro assim, aí a gente vai comentar dois pontos. A rede social, a mídia e a internet, ela não sai mais a vida do lojista. É um ponto ali, ele tem que saber aproveitar dessa situação. Entrou com força na pandemia e entrou pra ficar, né? Muito, entrou pra ficar. Só que a gente tem que entender também que na hora que o lojista recebe os seus clientes dentro lá, o colaborador, o vendedor tem que largar o celular. Não pode ficar ali, porque assim, é um problema muito sério também. Então a gente tem que entender, nós temos que vender pelo celular, temos que aproveitar dessa ferramenta que ela é fundamental. Hoje ela já mede uma venda de 30, 40% da venda de um lojista. Só que a gente tem que entender também que quando o consumidor for na loja, ele tem que ser muito bem atendido. Joga o celular pra fora e deixa o atendimento fazer parte da vida, aquele atendimento caloroso. Depende dessa venda, né? Ele tem que estar atento pra isso, ele não pode perder tempo de forma nenhuma. Eu, particularmente, se eu entro numa loja, o vendedor tá mexendo no celular e não me dá atenção, eu mudo de loja. Eu acho que todo cliente é isso, porque eu acho que o ponto mais importante que o cliente precisa é de atenção. Isso, Fred, que você tá falando é fundamental. A gente já vê em muitas críticas que, assim, as pessoas estão tão compenetradas ali no celular ali que ela esquece. E aí o consumidor entra, sai da loja e não é atendido.